STJs apresentam alta extroversão, altíssima organização, baixíssima agradabilidade e uma média abertura às experiências. Se você já viu um STJ na vida real, é bem provável que ele fosse um fisiculturista, um dono de loja que trata seus funcionários como se fosse o seu siriguejo, ou um sujeito conservador que gosta de falar mais de política do que uma garota de 14 anos de idade gosta de falar do BTS no Twitter. Além disso, pesquisas feitas no Google Imagens mostram que os STJs são o tipo que tende a ganhar maiores salários possíveis logo depois dos seus irmãos, o seu contratipo ENTJs. Isso se deve pela já dita altíssima organização ou conscienciosidade que esse tipo apresenta. Esse é provavelmente o maior traço dos STJs e faz com que eles prezem muito mais pelo futuro do que pelas vontades do agora, fazendo com que eles prefiram sacrificar o presente para juntar, economizar e guardar para o futuro. E essa é uma motivação que eles parecem levar para todos os campos da sua vida. No entanto, isso pode fazer com que esses tipos pareçam inflexíveis, pois se você preza pelo futuro, você dificilmente vai querer que as coisas mudem no agora, pois se elas mudarem no agora, então como é que você vai continuar guardando as coisas para o futuro? Outros pontos fracos do STJs são uma tendência de poderem ser controladores por causa desse motivo, de expressarem a sua raiva e frustração com facilidade, afinal, raiva é muito ligada com essa quebra de expectativas e com esses desejos que não são atendidos, uma necessidade de sempre quererem estar certos, muitas vezes prezando muito mais pela sua opinião do que pelas visões, os valores e os sentimentos das outras pessoas, uma grande tendência para serem materialistas e se importarem demais com status, que é um grande contraste com o seu tipo oposto, os INFPs. Além disso, segundo o Personality Database, os STJs são o tipo mais odiado entre todos aqueles que conhecem o MBTI, provavelmente por lembrarem a figura paterna dessas pessoas. Mas nem tudo é negativo, alguns pontos positivos dos STJs são a sua boa capacidade de planejamento voltado para a realidade, a sua capacidade de administrar não só a si mesmos, como também administrar outras pessoas, as suas boas habilidades financeiras, a sua incrível disciplina e a sua concentração, a sua capacidade de lidar com as obrigações do dia a dia, coisa que 90% dos intuitivos não fazem, e a sua assertividade, que dificilmente eles têm medo de expressar aquilo que eles possam pensar, e muitas vezes defendendo aquilo que eles acreditam sem se importar com o que as outras pessoas vão achar disso. Ou seja, eles são 90% dos idosos de 70 anos de idade que defendem o Bolsonaro no Facebook ou no Twitter. A função dominante do STJ é o pensamento extrovertido, TE, uma função que busca calcular as ações e as reações das coisas, e com isso o TE tenta categorizar e julgar informações, mas diferentemente da sua contraparte introvertida, o TE se foca bem mais nos fatos externos do que numa lógica pessoal única e interna. Muitas vezes o STJ é uma pessoa que prefere olhar para as datas, os dados, os acontecimentos e as informações que realmente aconteceram no mundo, ao invés de criar teorias lógicas e pessoais, fazendo desse tipo se importar bem mais com aquilo que funciona e com o que não funciona no mundo real e externo, do que ficar ouvindo as vozes da sua cabeça, como um INTP faria, por exemplo. Numa frase, essa função seria Devo descobrir exatamente como tudo funciona logisticamente em relação a todo o resto. Como uma função auxiliar, os STJs usam SI, ou sensação introvertida, que se manifesta como uma preferência de confiar naquilo que já foi testado e comprovado anteriormente. Há uma tendência de preferir o que já foi, muitas vezes, e o que é concreto, ao invés de extrapolar para várias novas ideias e opções diferentes, no que muitas vezes dá a impressão dos STJs serem, na sua maioria, conservadores, não apenas nas suas opiniões políticas, mas de forma geral na sua vida mesmo. Numa frase, o SI auxiliar seria Para alcançar o que eu quero, eu vou empregar o método mais confiável e socialmente aceitável para conseguir isso. A função infantil ou função terciária do STJ é o NE, A intuição extrovertida, que se manifesta como uma série de soluções criativas para resolver algum problema ou só para expressarem a si mesmos. O exemplo disso seria o Nando Moura, que também é um STJ, e fica fazendo aqueles personagens e usando fantoches para fazerem os seus julgamentos e para expressar a sua própria lógica do T. Muitas vezes é o que pode fazer os STJs parecerem tão desagradáveis para as outras pessoas, pois diferentemente de um NTP ou ENFP, essa função não é natural para os STJs, o que pode acabar fazendo eles parecerem forçados e inautênticos. O monólogo do NE infantil, eu vou considerar quais possibilidades melhor me ajudarão a alcançar os objetivos que eu estabeleci. E por fim, a sombra dos STJs é o sentimento introvertido FI, que normalmente no ENFP ou ISFP é a sua função dominante, e serve para esses tipos julgarem e analisarem o mundo de acordo com a sua moralidade e as suas emoções. STJs, nesse caso, não se importam nem um pouco com isso. Muitas vezes, inibindo o que eles mesmos sentem, isso significa atingir aquele objetivo imposto pelo seu pensamento extrovertido, da sua terra. Muitas vezes, fazendo deles também passarem por cima de outras pessoas por não se importarem com nenhum composto moral próprio, se importando apenas com o que eles decidem fazer e como isso é expressado no mundo. Por exemplo, o Felipe Neto, que apesar de não ser STJ e sim ENTJ, ele também apresenta um FI inferior. O monólogo dessa função, então, seria E para superar isso, os STJs deveriam encontrar formas de ajudar pessoas a serem melhores, ao invés de explorar elas para o seu próprio interesse. Afinal, as habilidades de organização do STJ podem ser muito boas para inspirar outras pessoas a serem tão disciplinadas quanto ele mesmo. O exemplo disso é o Wesley Indela Nogare, que é um STJ e ficou bem conhecido por causa disso, mostrando as suas rotinas de treinos, as suas rotinas de estudo, de todas as coisas que ele tinha, ao invés de tentar competir propriamente com as pessoas e tentar ser melhor que elas. Todavia, os tipos que melhor se dão com STJs são provavelmente qualquer tipo que calhe a boca e escute o que os STJs estejam dizendo. Em outras palavras, os INTPs e STPs, que devido a sua personalidade estoica e esquizóide, pouco vão se importar com o que os STJs tenham a dizer e muitas vezes podem usar do STJ para deixarem de serem assim. Em comparação com outros tipos, os NTJs são bem mais idealistas que os STJs, pois enquanto STJs tendem a ver o futuro como um lugar imprevisível que eles precisam se proteger, os NTJs gostam muito mais de fazer investimentos e de arriscar a segurança do agora, se isso significa ganhar alguma coisa lá na frente. O que também é a diferença entre STJs e STPs. STPs, em comparação com o de STJs, são muito mais propensos a arriscarem o agora e a segurança das coisas para ganhar alguma coisa que eles desejam. No caso dos STPs, a única coisa que eles desejam, então, seria sexo. E enquanto STJs são estereótipo de macho alfa shapeado e conservador, SFJs são estereótipo de macho alfa shapeado, só que gay. E por fim, a única diferença entre STJs e STJs é que STJs gostam de trabalhar para ganhar dinheiro e STJs gostam de trabalhar para, na verdade, esconderem que eles são bastante virgens. Por fim, se você conhece alguma pessoa que seja pau no cu ou na vida real ou na ficção, as chances dessa pessoa ser STJs são muito grandes. Além disso, se ela é dona de um restaurante ou trabalha em um, as chances dela ser STJs também são bastante grandes, aliás. Por exemplo, o Gordon Ramsay, que trabalha em um restaurante, o seu serguejo, que é dono de um restaurante, a Collie de Ratatouille, que também trabalha em um restaurante, e todos esses outros personagens que não trabalham em um restaurante, mas são um bando de pau no rego. Mas, apesar de tudo isso, eu obviamente falo isso brincando, afinal, eu adoro STJs. STJs são um dos meus tipos favoritos, a disciplina que eles têm, o jeito deles trabalharem, tudo isso é muito admirável, eu adoro conversar com STJs, eu adoro tê-los por perto, desde que, claro, essa interação não passe de cinco minutos. E é isso aí, meu nome é Júlio César, e até mais. Júlio César